Voltando aqui para falar do resultado da eleição americana, de alguns aspectos do resultado da eleição para o presidente dos Estados Unidos, que consolidou neste sábado o Joe Biden, presidente eleito, um tema que eu me propus a abordar é o resultado da eleição na Califórnia e o restante do país. Na Califórnia, até agora, a vantagem do Biden foi de 4.422.000 votos e no país inteiro a vantagem é de 4.394.000 votos, quer dizer, com a exceção da Califórnia, o resultado seria favorável numericamente ao Trump. A vitória avassaladora na Califórnia não significaria muita coisa, apesar de ser o país com mais delegados, o Estado com mais delegados, 55, se o Trump levasse na maioria dos outros delegados, ele seria vencedor como ocorreu em 2016. A diferença foi em alguns estados-chave que dessa vez o Biden venceu.